A expressão terminar em pizza é muito popular e usada para se referir a uma situação que não foi solucionada e que ficou da mesma maneira. Mas neste caso a pizza foi usada para colocar um ponto final em um relacionamento e o motivo seria uma suposta traição. O pedido aconteceu nesta pizzaria na noite do último sábado por volta das 8h30 através de um aplicativo. Um homem pediu duas pizzas e ele colocou uma observação no mínimo inusitada. Em uma delas foi escrita a frase, quero terminar com você. Foi desta pizzaria na orla do Cabo Branco em João Pessoa que saiu a pizza com o pedido de separação. O caso inusitado ganhou repercussão e foi parar na internet. A comanda com o pedido da pizza da discórdia foi publicada em uma rede social e chamou a atenção de muita gente. No pedido está a seguinte frase, acabei de ser corno, quero acabar com ela. O namorado traído ainda pediu que na caixa da pizza doce com o nome de dois amores fosse desenhado um boi. O homem traído mandou entregar na casa da namorada duas pizzas e um refrigerante. A conta deu quase 60 reais. Daqui saem em média 900 pizzas por dia, mas com um pedido assim foi a primeira vez. Mandou no aplicativo pedindo para a gente colocar a frase, quero terminar com você. E se tiver como na embalagem desenhar um boi. Um boi com uma frase embaixo. Aí aqui a gente faz o que o cliente manda, a gente fez isso. Escreveu uma frase e na embalagem da pizza desenhamos um boi. A pizza foi levada à casa da namorada e ela mesma se encarregou de divulgar a história. Mandou a comanda da pizzaria para o perfil de uma rede social e tornou pública a dor de corno do namorado dela. E o que chama mais atenção nisso tudo é que a história de amor desse casal também começou com pizza. O namorado, hoje traído para conquistar a moça, mandou para ela uma pizza igual a esta, com um pedido de namoro. E a solicitação foi feita na mesma pizzaria. Estava começando o relacionamento, queria ir para a casa dela, pedir namoro. Mas junto com isso queria levar uma pizza para surpreender ela. Daí ligou para o aplicativo, pediu, mandou a frase, quer namorar comigo? Pediu na comanda. Daí eu fiz, quer namorar comigo. A gente sempre quer que o relacionamento comece com a pizza, sendo que vem aqui comemorar a sua borda de prata, as bordas de ouro. Sempre para frente, coisas boas. E infelizmente essa terminou com o fim de um relacionamento. E se essa moda pega, todo corno pedir uma pizza aí, vai ficar complicado aqui para vocês. É, mas se essa moda pegar, eu acho que a gente vai ter essa demanda de fazer todas as frases que vocês mandarem.